Agora acompanhando uma ocorrência de dano ao patrimônio público na área central de Uberlândia. Várias placas de sinalização, lixeiras, onde suspeitos, nessa madrugada, começaram a quebrar ali na área central. Só que operadores do vídeo de monitoramento avistaram esses suspeitos fazendo esse ato de vandalismo e acionaram a polícia militar. E os militares da 91 fizeram a prisão desses suspeitos. São cinco indivíduos que foram abordados, que o vídeo de monitoramento havia acompanhado eles na Fonse Pena, fazendo essa ação delituosa de danos ao patrimônio público. A gente vai acompanhar aqui, inclusive os militares deixando aqui na primeira delegacia de plantão da Polícia Civil, aqui no bairro Martelena. Materiais esses agora encaminhados diante dessa situação, onde pessoas cometeram atos de vandalismo durante a madrugada.